Quem não gosta de um animalzinho de estimação para alegrar a casa ou mesmo para servir como cão de guarda e proteger o lar? Mas os pets necessitam de carinho, cuidados e também devem ser imunizados contra diversas doenças como a raiva. E neste próximo sábado vai acontecer a campanha de vacinação contra esta doença. Nós vamos estar com 31 pontos de vacinação para atender a população animal. Os tutores devem levar cão ou gato, animal de pequeno porte, esses dois, para poder vacinar contra a raiva. A vacinação antirrábica é disponível a partir de dois meses, mas com 30 dias, já com três meses, o animal pode vacinar novamente, mas é preferível que leve a partir dos três meses. Pode estar gestante, pode estar parida, não tem problema. O importante é a gente imunizar nossos animais contra a raiva. Os pontos de aplicação da antirrábica são escolas, creches, unidade básica de saúde. Nesse primeiro momento, na zona urbana, na zona rural, a gente vai, já está organizando, mas nesse sábado agora, na zona urbana. Lembrando que no sábado é necessário que o tutor apresente o cartão de vacinação do animalzinho e que ele esteja em boas condições de saúde para poder ser imunizado contra a raiva. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.